Olá, vamos tratar aqui do capítulo 13 do livro Contabilidade Empresarial que fala sobre estoques. Bem, os estoques têm um significado muito importante, ele tem um peso muito importante para as empresas e tem um significado diferente para cada tipo de empresa, embora ele esteja sempre ligado a algo que está disponível. Então, por exemplo, para uma empresa comercial o estoque é fundamental, ele compra-se mercadoria, armazena-se essa mercadoria e está disponível para venda. Para uma indústria, nós podemos ter uma variação de estoques, por exemplo, podemos ter estoques de matéria-prima, estoques de produtos que estão ainda em transformação, estoques de produtos acabados e, enfim, uma variedade de descrições do estoque. Uma prestadora de serviço que, em regra geral, não haveria por que ter estoque, mas em várias atividades ela pode utilizar peças, pode utilizar materiais de consumo na própria prestação de serviço. Então, também o estoque tem a sua relevância. E outro ponto da importância dos estoques é o impacto que eles têm no patrimônio líquido da empresa. Então, de acordo com o critério que for utilizado para avaliação dos custos dos estoques, isso pode impactar diretamente no patrimônio das empresas, consequentemente pode impactar também no custo das empresas e, consequentemente, na apuração de impostos dessas empresas. A gente vai ver mais à frente. Bem, na questão do estoque, é muito importante entender alguns critérios que podem compor e os que não devem compor o custo dos estoques. Então, por exemplo, os impostos, né? Os impostos, eles são, podem fazer parte, devem fazer parte do custo dos estoques se eles não forem recuperáveis. Se forem impostos que serão recuperáveis, que poderão ser utilizados em operações de crédito, então, não, não devem entrar no custo dos estoques. Custos de embalagem, custos de seguro e custos de transportes podem ser incorporados, sim, ao valor do estoque. Então, quando se contabilizar a entrada da mercadoria, esses custos podem ser reconhecidos como custo de estoque, desde que também não sejam reembolsáveis por ninguém. Descontos comerciais, abatimentos e devoluções devem ser também considerados quando do reconhecimento dos estoques. E os descontos financeiros, por serem meramente financeiros, não devem influenciar o custo dos estoques. Bem, nós temos alguns critérios de custeio de estoque. O primeiro critério é o chamado PEPs, ou primeiro que entra, primeiro que sai. Vem lá da origem, no inglês, o FIFO, first in, first out. O que significa adotar esse método de custeio? Imagine que nós compramos uma caneta, nossa empresa comprou uma caneta por R$ 1,00. Depois ela comprou mais duas canetas e pagou, dessa vez, R$ 1,50. Depois comprou mais três canetas e pagou R$ 1,70. Quando eu vender uma caneta, ou até mais de uma, qual o preço que eu vou usar para baixar o meu estoque? Qual o valor que eu vou usar para baixar o meu estoque? Então, no sistema de custeio do PEPs, ele determina que deve ser usado sempre o primeiro preço. Então, eu comprei a primeira caneta a R$ 1,00, quando eu vender a minha primeira caneta, eu devo dar baixa no estoque pelo custo de R$ 1,00. Se eu vender mais de uma, então, eu primeiro dou baixa por R$ 1,00, acabou aquele estoque, passo a dar baixa pelo segundo preço, que é R$ 1,50. E assim por diante. O primeiro preço que entrou é o primeiro que vai sair. Então, isso demanda, evidentemente, controles em fichas por produtos, né? E controles, talvez, por processamento de dados. O segundo critério é o chamado UEPs, que é o contrário. É o último que entra, é o primeiro que sai. Que vem do, também chamado de LIFO, né? Last In, First Out. Então, a legislação brasileira, por exemplo, não permite a utilização desse critério de custeio. Por quê? Porque ele vai dando baixa no estoque pelo preço mais recente. Normalmente, o preço mais recente é mais alto, né? Somente em circunstâncias muito específicas é que nós conseguimos comprar uma mercadoria mais barata do que compramos há um tempo passado. Pode até acontecer, mas é mais raro. Então, nós fazemos o processo contrário. Lembrando do exemplo das canetas, a primeira caneta que eu vender, eu devo dar baixa pelo valor de R$ 1,70, e depois vou indo para trás até chegar no primeiro custo de R$ 1. Lembrando, mais uma vez, que esse critério não é admitido pela legislação brasileira, porque como ele usa o preço mais recente, o custo para apuração de imposto, ele fica mais alto. E como consequência de um custo mais alto, você tem um lucro mais baixo. E como consequência de um lucro mais baixo, você paga menos imposto nesse momento. Existe um terceiro critério de custeio e que é bastante utilizado pelas empresas, que é a chamada média ponderada móvel. Então, eu não dou baixa no estoque nem pelo primeiro preço que entrou e nem pelo último. Eu faço média das compras que eu efetuei no período e dou baixa pela média.